Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim aqui montar um material escolar sem mochila e sem estojo com 100 reais. Gente, tirando a mochila e o estojo vai ter um material completo com esse valor. E eu espero muito que vocês gostem e agora vamos começar. E lembrando que esse é o tipo de vídeo que eu monto um kit, mas eu não compro de verdade. E é só pra dar dicas mesmo, pra vocês terem inspirações pra comprar o material de vocês. Vamos começar por cadernos que tem uma variedade gigantesca aqui. Tem esse aqui ó, de cachorrinho, que ele é muito fofo. Ele tá R$ 14,90 da Aspiral. Então eu vou pegar ele, porque é muito fofo. De caderninho, pra ser agendinha, eu decidi pegar esse aqui ó, de R$ 4,10. Porque ele combina super com o caderno, né gente? Dois cachorrinhos muito fofinhos. Bom, de tesoura eu sempre escolho essas, porque são baratinhas e bonitas. E é da Maped e é uma marca muito boa. Aqui tem várias borrachas, porém eu vou pegar essa daqui ó, da Maped, de R$ 4,40. Vem duas borrachas e esse azulzinho, pra meio que combinar com o material. Uma pequena mudança de planos. Eu tinha pegado essa tesoura aqui, a rosinha. Porém eu vou pegar a azulzinha pra combinar com a borracha. Bom, por uma raridade, porque eu sempre pego esse kitzinho aqui da Faber, Eu decidi pegar as coisas separado hoje, né? E eu decidi pegar esse lápis aqui ó, de R$ 4,60, da Faber Castel, perolado. De apontador eu vou escolher esse daqui, da Maped, tá baratinho ó. E ele é meio que um roxinho, meio rosinha. R$ 3,20, então vai esse daqui. Vou escolher esse conjuntinho aqui ó, de régua, da Velo. Ele é molinho ó, e vem essas outras aqui, esquadro, transferidor, Reguinha de 30cm, então vai esse daqui. Até porque ó, ele tá R$ 5,20. De lápis de cor tem esse aqui de R$ 17,00, que vem 12 cores. Mas esse aqui tá R$ 17,50 e vem 24 cores, né? São 12 lápis e 24 cores. Então eu vou pegar ele. Em relação à cola, eu vou pegar essa daqui de R$ 3,50 em bastão. E essa daqui líquida de R$ 3,00. Essa caneta aqui ó, Faber Trilux, de R$ 4,80, são cores básicas, preta, vermelha e azul. Tem marca test da Oval, da Faber. E eu vou pegar esse daqui ó, da Pentel. Eu vou pegar essa cor aqui ó, que vem rosa e amarelo. E ele tá R$ 6,40, são duas cores, né gente? Então tá um ótimo preço. Não é tão bonito, mas tem esse corretivo aqui ó, da Oval. Ele é bem grande e tá R$ 6,50. Eu falo que ele é bem grande, né? Porque se você for comparar com esse, que é mini, e tá R$ 7,80, esse daqui vale mais a pena. Dessa vez eu vou optar pelas canetinhas aqui ó, da Reptime. Bem basiquinhas. As cores ó, vem essas cores aqui, bem basiquinhas. Eu adiei um pouquinho porque eu estava pensando né, qual cor eu ia pegar e qual caneta colorida. E eu decidi pegar essa daqui ó, bem bonitinha, Faber Trilux, de R$ 5,90. Essa pasta aqui ó, simples, ela tá R$ 3,80. É pastelzinha, combina bastante com o material e é muito fofo, então vai ela. Eu estava pensando aqui né gente, porque eu preciso ainda pegar caderno de desenho. E eu queria pegar post-it pra ficar bem completinho. Então eu vou trocar esse lápis aqui e vou deixar essa cola aqui. Esse caderno de desenho aqui super fofo, ele tá R$ 6,20 de corujinha. E vamos colocar aqui no carrinho. Vamos fazer a troca, então eu vou deixar esse daqui ó, e pegar esse aqui da Reptime de R$ 5,40. De post-it eu vou pegar esse aqui né, que na verdade é da marca Stick Note. Vem o laranjinha, o amarelinho, o rosa e verde, várias cores. E é bem baratinho, se você for pensar ó, R$ 6,40. Eu não contava que se eu tirasse o lápis de cor ia sobrar mais um dinheiro. Então eu vou pegar novamente essa cola. Notas da edição gente, eu vim pedir desculpa pra vocês, porque essa próxima parte do vídeo vai ficar bem rápida. Porque eu gravei quando o meu celular tava um 1% de bateria, era a última parte do vídeo. E eu não queria né, deixar o vídeo sem esse finalzinho que é mostrando o material completo, como ficou. E é isso, eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Talvez até dê uma narradinha em cima, porque dá pra entender um pouco melhor. E bom, eu também vim desejar um Feliz Natal pra vocês. Eu tô gravando esse videozinho aqui dia 25, no caso no Natal. Mas eu vou postar dia 26, que é sábado, amanhã no caso. E eu vim desejar então um Feliz Natal pra vocês. Que Deus abençoe a todos e a família de vocês. E é isso, um beijão. Eu peguei um caderno de 10 matérias de cachorrinho. Esse caderno de desenho de coruja. Peguei uma gindinha, esse kitzinha de régua, que vem esquadro, essas coisas do tipo. Marca texto de duas cores. Uma cola batom e uma líquida. Peguei tesoura. Um lápis perolado, muito fofo, da Faber-Castell. Peguei branquinho em caneta, borracha. Também peguei apontador, esse muito fofinho, da Maped. Caneta básica, vermelha, azul e preta. Caneta colorida. Todas elas são da Faber, né? Lápis de cor e canetinha. As canetinhas foram mais básicas. Eu acabei de reparar que eu peguei duas colas. Mas isso vocês ignorem, eu só contei uma. E peguei post-it, né? E uma pasta. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito. Comenta o que achou. Me siga nas minhas redes sociais. E tchau, tchau. Beijos. Até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.